Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Descomplicar. Posso tentar disfarçar a minha alegria por ter aqui a Rita Pissarra, mas é completamente impossível. Rita, muito obrigada por teres aceitado o meu convite para estares aqui. É uma enorme honra e isto não é exagero de modo algum. Eu posso ser franca, eu só conheci o teu percurso a partir do momento que apareceste no podcast do Expresso, O Céu é o Limite. E eu pensei, oh meu Deus, isto é o meu objetivo de vida? O que é que se passa com esta pessoa? Muito resumidamente, para quem não assistiu ao podcast, que deve ser 1% da população portuguesa, a Rita reformou-se, digamos assim, aos 44 anos. É ex-diretora financeira da Microsoft de Portugal. definiu na sua vida que iria trabalhar até aos 50, mas conseguiu parar de trabalhar aos 44. Parar de trabalhar, entre aspas, evidentemente. Faz surf, anda de skate, faz desporto e, por amor de Deus, era diretora financeira de uma das melhores empresas para trabalhar. Como assim? Olá, Rita. Primeiro, como assim? Porquê? Como é que aceitaste o convite para estares aqui? Não nos fazendo o meu podcast, ok? É tipo, de muita qualidade, sim, senhora. Mas, como assim? O que é que se passou, Rita, que tu nasceste e disseste, vou vingar na vida? Bem, primeiro que tudo, muito, muito obrigada pelo convite para estar aqui contigo hoje. É sempre um prazer ter a oportunidade de falar com pessoas novas, conhecer pessoas novas, com histórias novas. É tudo certo, tudo certo que tu disseste sobre mim, à exceção de que eu não queria ser famosa, não é? Essa parte do ficar conhecida foi um bocadinho esquisito. Mas sim, eu sempre tive, desde que nasci, eu nasci em famílias humildes, mas sempre tive muita consciência de que tinha que fazer um plano, tinha que ter um objetivo de vida e muito pela educação que os meus pais me deram, que sempre me transmitiram uma ideia de que eu tinha que ter um trabalho que me desse estabilidade financeira, que me garantisse o futuro. Eu sempre gostei muito de arte, sempre gostei muito de pintar, mas eles sempre me disseram não, 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 não. Não é por aí, não é ter a heréz em Porto Copo. Exatamente, isso não dá dinheiro, vai lá pintar a aguarela no teu tempo livre, porque isso não vai dar dinheiro. Quer dizer, porque eu tinha sido uma Joana Vasconcelos, não é? Mas... Não há muitas. Não há muitas, exatamente, era mais difícil. E então, todo o meu percurso foi com esse objetivo de conseguir ter uma estabilidade financeira, uma estabilidade económica, para garantir o meu futuro. E pronto, queres que conte a história toda, tudo, tudo, tudo. É assim, eu acho que já saí a tua história e tiraste para a frente, frente, para trás. Não, eu não sou uma psycho-stalker, eu faço alguns estudantes e as pessoas virem, é só isso. Mas acho que podes resumir, para quem não... Caiu aqui de paraquedas, vai ouvir pela primeira vez, por favor, se pudés resumir. Então, resumidamente, eu descobri, com base naquilo que os meus pais me disseram, não é? Tenho que ter um trabalho que me dê dinheiro. Quando estava no secundário, eu tive um professor, TOE, já descobriu o nome, chama-se Carlos Lopes. Foi ele que foi ao teu encontro, disse? Não, 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 foi um ex-colega meu, que se chama Isidro, que me disse, Rita, eu sei o nome do professor, é o Carlos Lopes. Mas, entretanto, não consegui ainda encontrar fisicamente o professor. E ele dava a disciplina de TOE, que era técnicas de organização empresarial, que era basicamente contabilidade, ativos, passivos, entrada de dinheiro, saída de dinheiro. E eu tive muito boa nota, e o professor disse, oh, Rita, se a Rita gosta muito disto, devia-lhe ir para a auditoria, ganha muito dinheiro e trabalha muito. Acho que ele disse ao contrário, trabalha muito e ganha muito dinheiro. E aquilo fez muito sentido, não é? Porque ia de acordo com o que os meus pais me transmitiram, e ao mesmo tempo trabalhar muito, eu sabia que ia ter que trabalhar muito, não é? Porque as coisas, eu venho de famílias humildes, nada me ia cair do céu, de certeza absoluta. E então esse foi quase o meu primeiro plano de carreira, por assim dizer. Só como fui a primeira pessoa da minha, da minha, da minha empresa, da minha família a ir para a faculdade. Da tua primeira empresa de vir, aqui é a família. Exato. A ir para a faculdade, eu não sabia que se ir à gestão ou se ir à psiconomia, que podia na mesma ir para a auditoria. Pensava que tinha que tirar um curso em auditoria. Fui para o ESCAL, que era a única, não sei se ainda é, na altura era a única faculdade, que dava um curso em auditoria. Entrei numa Big Five, ou seja, numa das grandes auditoras e consultoras, agora são quatro, por causa do Casenro, entrei na Deloitte, trabalhei quatro anos na Deloitte, que esse era o objetivo, não é? Aquilo que o professor me tinha dito. Que é duríssimo também, ou seja... Duríssimo. Eu acho que tu, desculpa, não te quero interromper de modo algum, mas tu apresentas a tua vida de forma muito simples, para quem ouve, mas é duro. A Deloitte, do ponto de vista de quem já trabalhou em consultoras, a Deloitte é muito dura. É uma vida de, ok, estou a trabalhar para viver, ponto final. O meu objetivo, neste momento, é trabalhar para viver. Exatamente. E, aliás, é assim, eu acho que no ano em que eu entrei, que foi antes da fusão com a Arthur Anderson, eu acho que foram mil candidaturas para 20 lugares. Exatamente. A parte de, aliás, só viveres para trabalhar, não há grande possibilidade. Então, agora pintas o quadro de forma muito positiva. Exato. Agora, olhando para trás, as coisas parecem que foram todas muito fáceis. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu fiz foi, ok, eu quero entrar numa das Big Four. No que é que consistem as entrevistas destas grandes multinacionais? Eram três componentes sempre. Eram testes psicotécnicos, eram entrevistas de grupo, não é? Em que eles põem um desafio e depois tu tens que colaborar com as pessoas ao teu redor para encontrarem uma solução, apresentarem uma proposta, qualquer coisa desse tipo. E depois terminava com uma entrevista com o partner. Portanto, eu preparei-me de antemão. Eu não fui lá, tipo, ai, eu sou a maior. Eu não te envio o meu CV, muito obrigadinho, agora eu passo. E fico à espera que vocês me digam alguma coisa. Não, no verão, antes de eu-me candidatar, eu passei o verão todo a fazer psicotécnicos. Quase como os velhinhos fazem as palavras cruzadas. Exato. Estás a ver? Eu fazia testes psicotécnicos, aqueles do dominó. Qual é a peça que vem a seguir? Nesta situação, como é que faria? Esta afirmação é correta ou não? Aquelas coisas chaves que às vezes uma pessoa olha isto. Mas isto é lógico, mas depois não é. Claro. E, portanto, que tive os melhores testes psicotécnicos da PricewaterhouseCoopers, disse-me o partner na altura. Portanto, tudo isto agora parece muito fácil, como tu dizes, mas eu preparei-me muito. Eu sempre fui uma pessoa de, ok, este é o meu objetivo, como é que eu o vou concretizar? Quais são os passos? Quais são as etapas? E quais são os obstáculos que talvez possam vir na minha direção? Que possam ser um empecilho? E, portanto, como é que eu os vou superar? Portanto, não foi fácil. É, porque lá está, eu acho que tu contas tudo com tanta leveza, talvez, se calhar, pelo mar, pelo desporto, porque o desporto nos traz isso. Como se eu fizesse também muito surf. Não, zero surf, fiz três vezes e pus-me uma vez em cima da prancha, mas tu contas tudo com também a leveza, que parece que é fácil. Ai, trabalhava muito e apresentei-me o currículo e entrei. Tu entraste em empresas difíceis de entrar. Entrar, quanto mais subir e alcançar os lugares onde alcançaste. Entrar na Microsoft, eu me vi um estudo há pouco tempo, que é mais difícil entrar na Microsoft do que entrar em Harvard. Pois, exato. Eu não tinha sequer essa consciência, mas é isso. Ou seja, conseguiste entrar e vingar depois nesse mundo, nesse meio, vingar e tornar-se tão bem-sucedida. Pronto, passemos, depois o professor aconselhou-te. Entrei na Deloitte e, efetivamente, como tu estavas a dizer, e como o professor tinha previsto, trabalhei muito, muitas horas, das oito da manhã às três da manhã, dia e noite. Ao ponto da minha mãe, um dia, eu estava a chegar a casa super tarde, acho que tipo uma da manhã, e a minha mãe estava acordada à espera. Disse-me, Rita, isto são horas. Eu disse, eu não venho da noite. Quer dizer, eu não estive a curtir com os meus amigos. Eu estou a vir do trabalho. E nessa altura decidi, bem, esse cara tem que comprar uma casa. Ainda não foi tipo, vou mudar de vida. Vou comprar uma casa. Nem sequer foi para, não é, vou mudar de trabalho, é, vou comprar uma casa para eles não me controlarem os meus horários de trabalho. Exato, para não estar a levar com a cabeça. Ou seja, já estou a trabalhar muito e ainda levo na cabeça para estar a trabalhar muito. Quer dizer, mas eu também acho que esse é o momento na vida, à medida que nós vamos envelhecendo, envelhecendo não, ficando mais maduros, com mais experiência, eu acho que nós vamos estando menos abertos a ter este tipo de horários e a ser tão flexíveis com certos aspectos da nossa vida, não é? Portanto, se não fizermos este tipo de sacrifícios quando somos mais novos, também não vai ser quando somos mais experientes que vamos, quer dizer, agora com 40 e tal anos, jamais eu iria fazer isso. Não via nem quase no mundo. Quer dizer, se calhar havia. Conseguia pensar num número, mas... Sim, se calhar é uma questão de números, mas e a saúde mental também é muito importante. E físico até. Exatamente. E foi a saúde mental que depois me fez mudar de vida. Eu estava a comprar a televisão para a minha primeira casa, estava a dar o jogo do Benfica e do Fer na televisão, que ele morreu, que ele faleceu, que fez agora 20 anos. 20 anos agora. E eu fui este fim de semana que passou ao estádio e estava lá a homenagem. Olha a coincidência. Eu até me arrepiei. Ai, que horror. Sim. E quando vi o jogador, não é? Cair inanimado para o chão, pensei, peraí, mas ele é um jogador de futebol, faz desporto, está ali em forma física fantástica, tudo e cai assim para o lado. O que é que impede de eu cair para o lado também, não é? Que ando aqui a trabalhar, feita louca, e aquilo fez-me mudar. O meu pensamento disse, não, eu tenho que sair da Deloitte, tenho que procurar uma coisa que seja mais tranquila e que seja mais aberta ao work-life balance. E agora posso dizer, entrei na Microsoft, sim, um ano e tal depois, porque isto foi em 2004, em 2005, dia 1 de agosto entrei na Microsoft. Se eu disser assim, parece que foi fácil, mas eu mandei várias dezenas de currículos, eu mandei várias candidaturas para sítios diferentes e consegui entrar na Microsoft. Não foi sair num dia de um lado e fui para o outro. Com licença a Deus, eu olhei para a Microsoft. Exato. Na realidade, acabei por sair sexta-feira da Deloitte e entrei segunda na Microsoft. O problema foi que tinha decidido sair um ano antes. Exato. Não, e programaste com certeza e já estavas num nível da Deloitte que não podes começar a ser, não podes, ou idealmente não serás júnior noutro sítio, portanto já estás num patamar da tua carreira que idealmente não vais começar no zero. Exatamente. Noutro sítio qualquer. Saí ao fim de quatro anos, que eu acho que é uma boa altura para estas multinacionais. Ou se tem a aspiração de ser sócio, então faças carreira na Deloitte até à reforma, não é? Ou então, ao fim de quatro anos, eu acho que é uma boa altura, porque tu já consolidaste os teus conhecimentos, já tiveste dois anos de assistente e já tiveste dois anos de sínior, ou seja, a liderar equipas, a seres tu responsável pelo trabalho de campo. Eu acho que é uma boa altura para poder sairmos. Entrei na Microsoft. Quando entrei na Microsoft, a minha manager, aqui em Portugal, a minha manager disse-me, Rita, tens que fazer o teu plano de desenvolvimento de carreira. Eu, oi, oi? Agora entrei? Já me queres ver pelas costas como assim? Já, já, já não. Enfim, mas fiz um bocadinho à atuga para despachar, não é? Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que escrever aqui uma coisa que eu quero ser? Quando eu for grande, não é? O que é que vai ser? O que é que é coisa maior em finanças? É diretora financeira? Ah, então vou pôr diretora financeira. E fiz aquilo um bocadinho para despachar. Mas a realidade é que ser diretora financeira da Microsoft Portugal tornou-se o meu objetivo de vida, digamos assim, de vida profissional. E todas as funções que eu fiz dentro da Microsoft foram com o objetivo de desenvolver as competências necessárias a conseguir aquele trabalho. Portanto, eu comecei aqui em Portugal, fui para Seattle, fui para Paris, fui para o Brasil, fui para Miami, fui para Madrid. E quando regressei a Portugal, em 2018, regressei como a diretora financeira da Microsoft Portugal. Muita coisa aconteceu, entretanto, na minha vida, boa e má. As más notícias. O meu pai faleceu em 2006, com ataque cardíaco, e a minha mãe em 2011, com o mieloma múltiplo, que é um cancro. E primeiro faleceu o meu pai, não é? E para mim foi um... Eu perdi imenso peso, foi um puxar de tapete, foi um... Para teres ideia, houve há três dias da minha vida que eu não me lembro o que é que aconteceu, simplesmente. Eu não tenho memória do que é que aconteceu nos três dias seguintes à morte do meu pai. E isso fez-me equacionar muito... Ok, não é só uma questão de ter qualidade de vida agora. Então, mas e quando é que eu vou ter tempo para fazer tudo aquilo que eu quero? Tudo! Ir surfar a hora que eu quero, estar com a família o tempo que eu quiser, ir conhecer os países que me apetecer. E se eu estou a trabalhar este tempo todo para me reformar aos 66 anos e morro antes de me reformar? Então, e depois? Vou ser a mais rica do cemitério? Exato. Vou ser a mais... Em prol de quê? Trabalhar tanto em prol de... Vou ser a mais concretizada do cemitério? Porque vou ser a CFO? E então, a par com o meu plano de carreira, que era eu quero ser a CFO da Microsoft Portugal, eu pus um limite e disse, não, eu quero ser a CFO da Microsoft Portugal até aos 50 anos. E se isso acontecer até aos 50 anos, fantástico, estou-te parabéns. Se não, aos 50 eu vou parar. Eu vou parar de trabalhar porque vai ser o tempo para mim. Se eu for ser com a idade do meu pai, tenho 4 aninhos. Se eu for ser com a idade da minha mãe, tenho 9. Se tudo correr bem, tenho um bocadinho mais. Mas para tomar esta decisão de deixar trabalhar, eu precisava de dinheiro. Claro. Não é? Porque a segurança social não paga nada. Eu estou reformada, mas não é reformada pela segurança social. Estou reformada porque... Por ti, pela tua vida e pela tua estrutura. Porque quero tempo para mim e não quero dividir o meu tempo com mais ninguém. E então comecei também um plano financeiro muito apertado de poupar muito dinheiro, não gastar, que são duas coisas diferentes, poupar e não gastar, e investir, investir de forma diversificada. Eu gosto muito de ações e imobiliário, portanto, casas. Investir em ativos para gerarem rendimento. Um rendimento que pode ser dividendos das ações ou rendas das casas para não depender de uma empresa. E então, há dois anos atrás, quando eu fiz 42, eu percebi que o rendimento que eu tinha dos meus ativos era suficiente para cobrir as minhas despesas todas. E pensei, ok, então já posso parar de trabalhar. Se o rendimento que eu tenho, que não vem da Microsoft, é suficiente para eu viver, então eu não preciso mais do rendimento da Microsoft. Então vou-me embora. E perguntas-te, mas isso foi há dois anos. Como assim? Houve um espaço de dois anos entre o momento que eu decidi, ok, eu já tenho o dinheiro suficiente, e o momento em que eu saí. Porquê? Eu achei que ainda não tinha acabado o meu projeto enquanto se ia falar da Microsoft Portugal. Era o meu sonho, era o que eu queria. Tinha sido o meu plano de carreira para chegar ali. E eu achei que ainda faltava fazer coisas, ainda faltava deixar a minha marca enquanto se ia falar da Microsoft Portugal. Porque eu acho que há três momentos distintos quando nós fazemos uma função, pelo menos no mundo corporativo. Os primeiros seis meses nós não entendemos o que é que estamos lá a fazer, não sabemos os e-mails, as reuniões, podemos responder se não podemos responder. Depois dos seis meses, mais ou menos aos dois, três anos, é aquele momento em que nós fazemos tudo na perfeição, somos excelentes no nosso trabalho, cumprimos todos os objetivos. E a partir daí vamos deixar a nossa marca, que é como é que as pessoas vão lembrar de nós, no meu caso, enquanto diretora financeira da Microsoft Portugal, que foi diferente da CFO que esteve lá antes e que há de ser diferente da CFO que esteve lá depois. E isso ainda me faltava, ainda me faltava concretizar esse aspecto. E portanto, quando o momento vem, só que agora já tenho tudo feito, vou-me reformar. Falei com a minha chefe, falei com os recursos humanos, acordámos tudo, falei com alguns amigos meus que se tinham reformado também e constatei algo muito estranho. A esmagadora maioria dos meus amigos que se tinham reformado de forma antecipada, ou alguns até com 66 anos e 4 meses, tinham entrado em depressão quando se reformaram. Isto é muito estranho, porque nós batalhamos tanto para ter o dinheiro para não fazer nada e depois quando o temos entramos em depressão. Como assim? Mas este não era o objetivo. No fundo, estão agregados àquela profissão e àquela função e são a Ana Teresa Santos que é isto ou aquilo e não a Ana Teresa Santos que tem a família X, as ocupações Y. Exatamente. E perdes uma coisa que é o propósito. Quando acordas de manhã, vais fazer o quê? É muito chiro, tipo, na primeira semana, vou ver Netflix, HB, Apple Plus, não quero falar nenhum porque isto não é publicidade. Tentando dizer todos. Mas e depois? Como é que vamos ser úteis para a sociedade? Qual é o nosso novo objetivo? Qual é o nosso novo propósito? E falta isso. Associado ao facto também que perdemos o status, não é? Se queira só não, liga-se mais ou menos, deixas de ser CFO, o professor doutor, para passares a ser Rita Pissarra. E ainda hoje, I struggle, quando as pessoas dizem o que é que quer que eu ponha debaixo do seu nome? O título, não é? O que é que eu ponho? Ponha reformada? Mas efetivamente, tu ligas muito ao status? Eu não ligo nada ao status. Nada. Mas isto é real, 100% real, não ligas mesmo? Não ligo nada. Eu senti muito, por exemplo, vou ser franca, eu me mandei-te mensagem, tu respondeste, e eu, não, acredito que isto é, e foi mesmo real, foi 100%, e já entrevistei várias pessoas, vários quadrantes, fiquei tão contente, porque acho que és mesmo um super exemplo, na medida em que eu também perdi a minha mãe, também me agarrei a isso como uma fortaleza, também sou viciadíssima no meu trabalho e em criar projetos, em fazer uma série de coisas, também tenho um full time e um part time, também popo e também invisto, mas também não gosto de viver para trabalhar e às vezes também perco, penso um bocadinho, quem é a Ana Teresa? Mas a Ana Teresa trabalha, a Ana Teresa... e acho que tu és um grande exemplo, portanto, eu acho que tu jamais vais ser a Rita, a diretora financeira da Microsoft, tu aches que és a Rita que vai dar muitos exemplos a uma geração e está disponível a isso, mas quero acreditar que muitas pessoas no teu estatuto não estariam na mesma disposição. Sim. Não, não, é isso, eu acho que também não fiquei tão afetada porque eu também venho de famílias humildes, estás a perceber? Nunca deixei que isso me subisse à cabeça de maneira nenhuma, que tem a ver com o status da família, o posicionamento... Eu acho que sim, eu continuo a dar dois beijinhos. Ah, isso diz muito sobre uma pessoa. E também fazer desporto, manter uma rotina, não é? Exatamente, e portanto, o que eu trabalhei foi, eu trabalhei com uma psiquiatra para perceber qual seria o meu novo propósito, o meu novo objetivo e eu percebi que havia duas coisas que ainda me punham um sorriso na cara quando eu acordava de manhã. Não era fazer planilhas de Excel, não era isso, era falar com pessoas e ajudar pessoas. Então eu disse, ok, eu vou-me reformar, vou-me dedicar a isso, não sei bem, how does it look like? Ou seja, se é dar aulas numa universidade, se é fazer voluntariado, eu não sabia bem o que era, mas pensei, eu tenho o resto da minha vida para descobrir, eu sei que estas duas coisas me fazem feliz, como é que vai ser exatamente, não sei, só que depois gravei o podcast do Expresso e de repente, pronto, faço estas duas coisas e sou feliz. E também, estás a escrever um livro, não é? Estou a escrever um livro! Está prontíssimo para em breve ser anunciado, não é? Prontíssimo, prontíssimo, ainda não vi a capa e tenho a prova, olha, está no meu e-mail, mandaram mesmo, mesmo, a prova finalíssima para eu dar o ok e depois falta a capa. Estou super, super, super entusiasmada porque percebi, porque eu escrevi o livro, eu percebi que eu sou só uma, não é? E por muitos podcasts que eu gravo e por muitas conferências onde eu vá e por muitas escolas onde eu vá dar uma aula ou faço uma masterclass, eu continuo a ser só uma e mesmo que eu consiga reunir 100, 200, 300 pessoas por vez, eu não consigo chegar e eu acho que não, a mensagem não passa de quão importante é nós tomarmos as rédeas, as rédeas da nossa vida e termos controle do que é que se vai passar. Portanto, escrevi o livro que eu acho que vai, põe tudo o que eu aprendi no mundo corporativo, tudo o que eu acho que é relevante as pessoas aprenderem, tudo o que eu acho que é importante as pessoas terem consciência para poder chegar ao maior número de pessoas possível. Porque a verdade é que até então nós não tivemos, nós, eventualmente a minha geração não teve literacia financeira nunca, nenhuma, nós sabemos o teorema de Pitágoras, nós sabemos coisas que eu considero pelo menos até então absolutamente inúteis, mas literacia financeira que é tão útil, tão necessária, não sabemos. Portanto, acho que a tua entrevista ou até de outras que entretanto também deram o seu exemplo a seguir, foram fundamentais para nós percebermos, olha, há aqui uma luz ao fundo do túnel, por exemplo, tu dizeres, eu adoro investimentos, eu adoro ações, eu pensei, o que é que isto querá dizer? Eu adoro investimentos, eu adoro ações, tipo, uma pessoa de letras fica um bocadinho tipo, porque adoro investimentos, adoro ações, para mim não me diz nada, portanto, eventualmente eu, se eu tivesse literacia financeira, se eu tivesse, quem me ensinasse, eu tenho a certeza que eu gostaria de aprender, se eu tivesse uma faculdade, essa oportunidade, uma faculdade, uma cadeira, e que não fosse da minha área, ou seja, se fosse de economia, se fosse de gestão, não acreditas que seria uma área interessante também de tu lecionares, de tu promoveres? Sem dúvida, e eu acho que a literacia financeira devia começar desde pequeninos, aprendermos coisas diferentes, quer dizer, eu jogo monopólio com a minha filha, tem 11 anos, e ela percebe exatamente a entrada e a saída do dinheiro, o que é hipotecar uma casa, o que, como, ela percebe estes conceitos todos, agora, se perguntas, calhar, a outras crianças de 11 anos, falas-lhes em hipotecar uma casa, elas não vão saber o que é, como é que recebes dinheiro, quanto é que, o que é uma taxa de juros, o que não é, este tipo de coisas. Aposto que jogas com a tua filha monopólio já falarem em taxas de juros. Tem que ser, tem que perceber. Isto tem que se começar a desfazer cedo, filha. Quando eu falecer, que os seus negócios vão para ela. Ela pode optar por vender tudo, não é? Poder pode. Mas é pouco inteligente, filha, a toda vez que sabes. Exatamente, já lhe disse, tu faz o que quiseres quando eu morrer, 4 da manhã ela quer ir dormir, não, 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 a repitar, que isto é um jogo de tempo. E eu acho que deve ser desde pequenino, ou seja, deve haver, devido a ir existindo estes conceitos de literacia financeira desde pequenos e eu acho que devia de ser na escola, eu acho que isto devia de ser mandado pelo governo, muito porque o que eu vejo é que os pais muitas vezes não têm a eles a literacia financeira para passar para os filhos. E portanto, ou as crianças têm a vontade de, em vez de ver um vídeo do YouTube da Amp Family ou da Labrante ou dos não sei o quê, vão ver um vídeo sobre literacia financeira, o que eu acho esquisito, não é assim de, de autorecriação ou então vai ter que ser na escola e vai ter que ser uma disciplina obrigatória com uma cidadania e afins onde eles vão aprender porque em casa eu acho que vai ser mais difícil estarmos à espera que sejam os pais que muitas vezes também não sabem para eles e eles de autorecriação também acho que é difícil. Olha, e a tua filha apercebeu-se tu de momento para o outro começaste a ser convidada por uma série de coisas a título no digital e presencial apercebeu-se o que é que se passou com a mãe dela? Sim, é muito engraçado porque quando eu decidi me retirar do mundo corporativo não é? Eu disse à minha filha até a mãe vai deixar de trabalhar e tal a primeira resposta dela foi are we gonna be poor? Vamos ficar pobres? Não, vamos ficar pobres até não te preocupes vai ficar tudo na mesma vai tudo igual continuas na mesma escola continua tudo igual mas a mãe vai deixar de trabalhar na Microsoft ah, ok e depois gravei isto foi no verão depois eu gravei o podcast e de repente começou primeira página jornal de notícias vou ao Goxa toda a gente fala comigo LinkedIn vamos na rua as pessoas param-me para tirar fotografias e a minha filha e agora ela já percebeu o que é que aconteceu e foi muito difícil que no outro dia ela teve que fazer um trabalho para a escola sobre liderança tinha que escolher um líder e fazer uma apresentação sobre um líder e ela escolheu-me a mim e eu fiquei tão orgulhosa eu acho que foi a melhor presente que ela alguma vez me podia ter dado foi ela ter que escolher um líder e escolher-me a mim e fazer uma apresentação e ela disse foi super fácil, mami eu tirei tudo da internet eu pesquisei o teu nome e aparecem as coisas todas o trabalho estava lá olha, e tu sentes que obviamente que atualmente és uma mãe mais presente porque antes tinhas um trabalho a full time digamos que agora geras a tua agenda como é que isso te ajuda e tens a certeza que tomaste a decisão certa a título familiar sem dúvida sem dúvida porque eu acho que por muito work-life balance tu tenhas por muitas regras e por muitas prioridades que tu estabeleças por exemplo quando eu vivi em Miami eu contei esta história já acho num podcast qualquer não sei qual foi eu uma vez paguei uma multa de 35 dólares porque cheguei 7 minutos atrasada a ir buscar a Teresa ao kindergarten eram 5 dólares por minuto eu cheguei 7 minutos atrasada 7 vezes 5 35 tive que pagar 35 dólares e nesse momento eu estabeleci uma prioridade na minha vida que foi eu vou buscar a Teresa à escola todos os dias e isto para mim é uma prioridade não negociável independentemente do país onde eu estiver eu vou falar com o meu manager e vou estabelecer este tipo de prioridades mas a Microsoft é lógico que dava este tipo de flexibilidade agora eu não tenho que pedir autorização a ninguém tu nunca também tiveste horários completamente loucos nem salvo várias exceções tens horários loucos mas tens a flexibilidade e a responsabilidade de saber quando é que tu tens que entregar o trabalho não é que tens que estar a trabalhar das 9 às 6 ou às 5 ou às 7 ou o que seja tu tens o trabalho para entregar sexta-feira a partir daí tu geres se queres estar a trabalhar das 11 da manhã às 3 da manhã o problema é teu se queres estar a trabalhar das 7 da manhã às 3 da tarde your choice tu és responsável o suficiente e estás num nível de senioridade e a empresa tem confiança em ti confia em ti para te dar esse tipo de flexibilidade lógico que há semanas havia semanas onde eu fazia budget ou forecast ou o que seja eram semanas loucas e depois havia as outras semanas que eu costumo dizer que eram os vales onde tu tens mais tempo onde não se passa tanta coisa onde te dedicas mais ao teu plano de carreira a rever os teus objetivos a rever as tuas competências a fazer a avaliação da tua equipa e esse tipo de coisas que são mais soft em termos de carga de trabalho e portanto agora o que eu sinto é que eu não preciso dar cavaca a ninguém não é? basicamente é isso mesmo e defines tu a tua agenda no fundo exatamente o que eu fiz foi eu comprei o meu tempo de volta eu tenho o tempo é meu e eu decido onde é que eu vou investir todas as horas do meu dia eu decidi investir uma hora para estar aqui contigo foi a minha escolha eu podia ter dito que não podia ter dito que sim estou muito contente estar aqui contigo claro mas é a minha escolha não tenho que dar justificação a ninguém das minhas escolhas isso é ótimo achas que o facto dos teus pais terem dito tens que estudar escolhe uma área assertiva te ajudou muito para neste momento estar exatamente onde estás? sem dúvida senão eu tinha ido para artes estávamos a pintar aguarelas neste momento a pintar aguarelas com certeza a vender a vender na praia de Porto Colo de Porto Colo estava a vender aguarelas na praia de Porto Colo e onde é que vem esse teu rigor essa tua assertividade não é ganância mas essa tua vontade é ambição exatamente essa tua ambição de onde é que vem? olha eu acho que você deixou comigo não sei explicar muito bem eu acho que eu tenho OCD TOC acho que é TOC que se diz em português nunca fui diagnosticada com nada mas eu quando ponho a minha cabeça para alguma coisa é o meu objetivo está escrito vamos à luta não é teimosia teimosia é tu bateres na mesma tecla só porque sim eu acho que eu sou destemida determinada redeterminada resiliente e quando estabeleço um objetivo vou por exemplo muito diferente da minha irmã minha irmã não é assim nós tivemos a mesma educação portanto não é da educação eu acho que já nasceu um bocadinho um bocadinho comigo mas nada contra os outros ou seja não é eu vou passar por cima de quem quer eu quero melhorar a minha performance e eu tenho o meu objetivo e aliás quando se tu és uma boa líder um bom líder não é ser eu tive uma grande avaliação eu fiz um grande trabalho eu sou o maior eu sou a última Coca-Cola do deserto não é isso faz o reflexo da tua equipa exatamente tu só consegues ser tão bom quanto a tua equipa for boa portanto tu tens que os ajudar a eles para eles te conseguirem ajudar a ti tu tens que os preparar para estarem prontos a assumir a tua posição no dia que tu quiseres dar o grito do Ipiranga e ir para outra posição melhor ou ir para a reforma ou ir para onde tu quiseres não é? portanto tu tens que estar sempre a ajudar aqueles que estão contigo e ao contrário também aqueles que estão acima de ti tu tens que trabalhar para os ajudar a eles também porque eles vão se tornar os teus sponsors em inglês ou em português eu acho que seria as tuas referências ou os teus patrocinadores não sabem qual seria a palavra certa são aquelas pessoas que são advogados do teu trabalho ela é ótima profissional eu se algum dia precisar de uma financeira vou chamar lá ela porque ela é porque ela é boa e então eu acho que sempre tive muito esta capacidade de perceber o que é que é importante ou seja sintetizar o complexo perceber o que é que é importante o que é que é chave e depois ir à luta eu acho que é isso que faz muita diferença tanto é que tu estiveste no último período a querer deixar a tua marca e deixaste na medida em que os estagiários quiseram levar-te a almoçar juntaram-se todos a dizer por favor ensina-nos a fazer o mesmo percurso que tu portanto isto foi a certeza que deixaste a tua marca não foi foi validação foi sim validação sem dúvida e sabes no outro dia eu postei no instagram aquela caixinha de texto ah perguntei-me qualquer coisa não sei como é que se diz aquilo e sou ótima social media é a minha coisa e alguém perguntava tens algum arrependimento ou tens saudades de alguma coisa e eu disse epá eu não tenho saudades de nada não voltava atrás ótima mas depois fiquei a pensar não se eu tenho saudades de alguma coisa eu tenho saudades das pessoas não de voltar a trabalhar com elas de estar com elas de estar com elas e os estagiários são um bom exemplo ver as novas camadas as novas gerações entrarem para a empresa e evoluírem e crescerem e de alguma maneira os ajudar ou os inspirar é uma sensação fantástica perceber que tu podes fazer a diferença na vida das pessoas é mesmo 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 bom qual a importância do desporto na tua vida ou seja tens o surf que é revigorante não é? portanto tu falas muito o surf referes muito o surf tens o skate que também já passaste para a tua filha e mostras isso também nas tuas redes sociais mas também tens treinos diários qual a importância desses treinos? ai hoje foi só alongamentos graças a Deus dói-me tantas pernas de segunda-feira já chamei tantos nomes ao Betelmo e que até sentada me dói olha para mim eu acho que tenho muita hiperatividade não é? eu tenho muita energia sempre e treinar para mim ajuda-me também a concentrar a gastar energia para depois ter mais poder para me focar nas coisas importantes se eu ficar muito tempo quieta por exemplo se eu estiver num jantar de 3 horas sentado em que as pessoas sabes há português não é? estamos não sei comer comer eu começo a ficar em stress eu preciso me levantar eu preciso de andar eu preciso de gastar energia e portanto fazer exercício físico para mim é crucial para eu manter o meu foco para eu manter a minha disciplina para manter a minha saúde física claro e também mental porque meu pai faleceu de ataque cardíaco eu tenho um historial de colesterol alto pré-hipertensa portanto eu preciso fazer exercício físico pela minha saúde e também pela minha cabeça mas e aparentemente sais-se muito bem no desporto e tens um ótimo desempenho caríssimo tudo bem queria passar aqui só para te deixar uma mensagem para te dizer que é um grande privilégio conhecer-te e poder passar grande parte das minhas manhãs contigo diariamente és uma pessoa altamente inspiradora a tua história de vida é incrível tudo o que conseguiste alcançar a maneira como o fizeste tão nova conseguires atingir a qualidade de vida que a maior parte das pessoas deseja alcançar ou pelo menos eu e muita gente que está à minha volta pensa assim também mas mais do que todo o sucesso financeiro que tiveste e tudo que alcançaste o que eu admiro mesmo em ti é a tua postura perante a vida e perante as pessoas és super positiva estás sempre bem disposta mesmo nos dias em que se calhar não te apetecia vir treinar tu vens estás com um sorriso és simpática para toda a gente sempre com uma piada pronta sempre leve és uma pessoa super leve isso acaba por me contagiar a mim por contagiar as outras pessoas também e acho que isso é mesmo o que eu admiro mais em ti é essa forma positiva de encarar as coisas estás sempre bem ou fazes por estar sempre bem e claro és uma máquina és uma máquina a treinar muitos parabéns por teres aumentado as cargas esta semana eu sei que estás contente com isso e é bom que sim é merecido tens trabalhado bem e é isso um grande beijinho continua assim e vemos no próximo treino para mais uma dose tchau tchau um grande beijinho porque aumentei a carga Rita eu tentei perceber quem é que lhe podia proporcionar uma surpresa quem é que lhe podia proporcionar um mininho assim e efetivamente tu tens tantas pessoas a mandarem mensagens a serem de queridas e não sei o que eu pensei meu Deus quem é que ela refere facilmente e ela olha está aqui o PT Telminho vou falar do Telminho e eu acho que é isso eu acho que esta energia que se vê em todas as gravações eu acho que esta esta palavra de alento esta inspiração muito mais do que económica porque não faço mínima ideia eu sou de letras não de números não faço mínima ideia de números não faço mínima ideia do que representará uma reforma aos 44 mas é esta inspiração que tu passas a todos a todos nós não é esta liberdade esta possibilidade de seres mãe a tempo inteiro esta possibilidade de teres uma carreira tão bonita e tão exemplar e tu deves mesmo sentir-te orgulhosa por isso porque efetivamente és um exemplo mas és um exemplo pelo trabalho que construíste e que fizeste tu sentes este exemplo sentes-te que uau fiz um bom trabalho sabes que eu tenho sempre o síndrome do impostor não é nós nunca achamos que fizemos assim tanta coisa não foi assim tanto não foi assim tanto não é foi só de mim e o Microsoft de 8k eu acho que tudo o que eu fiz eu acho que tentei sempre fazer para que os meus pais ficassem orgulhosos de mim mas eles não podem dizer não é portanto ter outras pessoas a dizerem-me que eu fiz um bom trabalho para mim é ótimo e eu gosto muito que as pessoas sintam a minha energia positiva eu acho que isso acima de tudo é o que eu tento e eu acho que é a melhor qualidade talvez que eu tenha mais do que ser boa financeira mais do que ser isso tudo eu acho que a minha melhor qualidade ou pelo menos é aquela que as pessoas mais elogiam é esta energia positiva é esta vontade que eu tenho com as pessoas pode ser um dom não sei chamei-lhe o que quiserem mas eu gosto eu gosto de transmitir energia positiva para as pessoas e de ser um bocadinho um sol um brilho que possa ajudar eu sou de lá está sou de letras por isso o que eu tenho a dizer se calhar para o meu financeiro é altamente ofensivo mas para mim dinheiro é só dinheiro é papel são números vai volta mas o que me importa mesmo são as pessoas a energia que elas transmitem e tu és uma pessoa que transmite uma energia fantástica é mesmo isso eu posso ouvir tipo uau quem é que gosta da Excel para já isto é fascinante a energia que tu transmites o tipo de educação que tu transmites à tua filha o facto de querer dedicar à família o facto de acima de tu transmitires o que faço faço bem como me entrega entrega-me com um todo gosto de fazer com carinho com amor com dedicação e estou disponível acho que acima de tudo há falta de pessoas disponíveis nestes tempos agora loucos e tu és uma pessoa muito ocupada mas também disponível e isso é raro portanto Rita da minha parte muito obrigada por este tempo era capaz de falar contigo horas e obrigada pelos enormes ensinamentos e espero que continues a falar com muitas e muitas pessoas porque tenho a certeza que ajudas muitos de nós obrigada eu foi um prazer estar aqui obrigada e sigam-nos nas nossas redes sociais da Rita no Instagram no LinkedIn exatamente no LinkedIn isto é uma rede muito importante para as pessoas do mundo corporativo no LinkedIn desafiem a Rita para projetos tenho a certeza que vai ser uma pessoa fantástica e é isso um podcast descomplicar e até ao próximo episódio tchau Obrigado.